Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, o último vídeo da nossa série Recordações sobre o último personagem que deixou saudade nos fãs de Chicago Fire. Essa semana nós falamos desde segunda, todos os personagens daquele vídeo de uma hora que eu fiz e que eu subdividi e coloquei um personagem por dia. Na segunda foi a Shea, na terça foi o Peter Mills, na quarta Gabi Dawson, ontem foi o Watts e hoje é a vez dele, o Keiser, o último personagem do nosso último vídeo da semana de Recordações. E consequentemente galera, o último vídeo do ano, hoje é 31 de dezembro, amanhã é ano novo e eu não poderia começar sem antes desejar a vocês um ano novo de muita felicidade, saúde, paz e que Papai do Céu proteja todos vocês e a família de vocês, ilumine os caminhos de todos vocês. Valeu? É o que eu desejo a todos vocês, meus queridos. Então, hoje vamos fechar o nosso ano aí com o último vídeo aí, Recordações de Chicago Fire. Vamos falar do Keiser, o Keiser que foi o último personagem a deixar a série nessa péssima temporada. Valeu? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Agora, o último personagem a deixar Chicago Fire foi também uma enorme surpresa nesse final aí, nesse início, vamos dizer, foi o final de um ciclo e o início praticamente da temporada. Ele não iria vir para a temporada delas, ele não iria, ele apenas negociou para ficar os 5.000 episódios, para ir até o episódio 200, né? Foi o Keiser, né? É, o Keiser deixou ele no episódio 5 da décima temporada, a série. E deixou praticamente, definitivamente, o ator pôde se dedicar um pouco à família, né? Ele havia aí, era um ator que vinha de longa data aí, já trabalhando muito, né? Ele fazia House e de House ele emendou Chicago Fire e dois protagonistas ali, um seguindo o outro. E agora, ele caiu uma esposa grávida, estava grávida, então ele decidiu deixar a série para cuidar, se dedicar à família, para a sécula, para seu filho, bebê, então, é muito importante se dedicar à família, então, mas os fãs ficaram decepcionados, como é embaixo, infelizmente, e sua concorso, né? Então, o último a deixar a série aí, foi aí o Capitão Matt Keiser, que ainda está sendo muito questionado, falado, né? Muito aí, mencionado a todo episódio, né? Porque a Beth, ainda está se recuperando, ela estava com romance ali. Aliás, um romance que todo mundo esperou desde lá da sétima temporada, e quando realizou-se o romance, né? O Keiser saiu da série. Primeira pergunta que todos fazem, Keiser realmente saiu da série? Infelizmente, a resposta para esta questão é sim, minha galerinha. Keiser deixou, né, depois de 10 anos nos alegrando aí em Chicago Fire, ele deixou, né, o elenco aí da série, no episódio 5 da décima temporada, que foi ao ar aí no último dia 20 de outubro de 2021, pela rede de TV NBC. Outra questão que eles perguntam muito. Keiser, vai voltar para a série um dia? Olha, gente, não se sabe se isso vai acontecer. Tudo é possível, né? Ele está vivo, o ator está vivo, pode, de repente, mais à frente, decidir voltar para a série. Embora é muito raro que isso aconteça, porque provavelmente esse ator é muito requisitado e já vai entrar em outro trabalho e ele saiu justamente porque ele queria dar uma pausa ali em televisão, né? Então, provavelmente, ele deve fazer um filme ou outra coisa, né? Mas ele pode sim voltar um dia, né? E pode voltar com participações especiais, né? Ele sempre vai ter, ficou muitos assuntos pendentes que, de repente, pode trazê-lo de volta à série. Mas nada é certo, né? Até o momento, ficaremos com a questão de que ele saiu e ninguém se sabe se um dia volta, pelo menos para a participação especial ou não. A outra questão que eles perguntam muito, por que Casey saiu? Gente, o desfecho dado ao personagem foi que ele tinha que se mudar para o Oregon para cuidar dos filhos de Andy Darder, que morreu no primeiro episódio da série em um incêndio que deu origem a toda a trama que, até hoje, faz um grande sucesso no mundo todo. O ator Jesse Spencer relatou que sua saída da série ocorreu a seu pedido, devido mesmo estar cansado, né? E que precisava descansar um pouco de televisão. E que precisava cuidar também da família. Ele está querendo se dedicar mais à família, né? Já que ele já fazia televisão há 18 anos aí, ininterruptamente. É, gente, ele fazia há 18 anos já. Isso é verdade. Ele já estava trabalhando há 18 anos direto. Quem aí se lembra, né? Ele fazia o médico lá, Robert Chaser, lá na série, aquela série muito boa, né? Doutor House. E ele migrou de Doutor House para Chicago Fire em 2011, sem ter ao menos aí um tempinho de férias ou uma folga. Então, foi um negócio ali de doido. Ele pulou de uma série para a outra e continuou trabalhando, né? E realmente isso aí cansa um pouco. O sonho de todo ator, né, gente? Na verdade, isso, né? Pular de uma série para a outra como personagem principal e emplacar aí dois sucessos consecutivos, igual foi o que aconteceu com ele. deixar de ser um rosto desconhecido para se tornar famoso aí em todo mundo. Isso foi o que aconteceu com o Jesse Spencer. A série House foi um grande sucesso e Chicago Fire está ainda aí com um enorme sucesso, né? sendo exibida semanalmente aí na TV americana NBC. Às vezes, pessoal, isso vai acontecer, tá? Com a maioria dos atores, dos personagens que vocês gostam em uma série. Meio que, apesar do ator gostar muito de seu trabalho, ele sente necessidade de explorar outras alternativas, como fazer outros personagens, encarar outros desafios. Esse meio é um meio em que a pessoa fica milionário muito rápido, né? De quando ele atinge o sucesso. Como é o caso aqui em questão aí do nosso querido Jesse Spencer, né? Ele ganhou muito dinheiro ao longo desse tempo, né? Imagina aí 18 anos trabalhando e com um cachê muito bom, né? De personagem praticamente principal nas duas séries. Então, com essas qualidades e esses atributos, fica muito difícil segurar um ator talentoso e de grande potencial com uma grande oferta, né? De outras oportunidades. E ainda, por cima, digamos aqui sim, milionário, né? Porque o Jesse Spencer pode se considerar milionário pelo tempo de trabalho que ele já tem de televisão. Porque, depois de 18 anos, atuando como protagonista de duas das maiores séries de todos os tempos, não há dúvidas que ele ganhou muito dinheiro. Que diga passagem, merecidamente. Porque é muito talentoso e fez um trabalho extraordinário e merece ser muito bem recompensado por isso. Obviamente que essa questão, né? Que toda regra tem uma exceção. Pois algumas séries já provaram isso com seus protagonistas que já estão atuando há muito tempo, né? Vamos, por exemplo, citar Grey's Anatomy com a sua protagonista, Merit Grey, né? Que já está há muito tempo. Lei e Ordem, né? Que é da mesma produção aí de Chicago, né? Lei e Ordem com a sua protagonista, Olivia Benson. Mas são raras as exceções, porque, ao que sabemos, o artista é um ser inquieto, né? Que sente necessidade de transformação, evolução, desafios novos. Aliás, a arte é um desafio constante, né? A prova dessa inquietude é o talento. A saída do case de Chicago Fire teve grande impacto nos fãs por uma principal e única razão que podemos dizer, a surpresa. Ninguém imaginaria que ele sairia repentinamente, porque em momento algum se cogitou esta possibilidade antes. Pelo contrário, nas entrevistas, o ator dizia que amava a série e que só sairia dela se fosse tirado de lá. Cogitavam muito a saída do Taylor Kinney, né? Como foi muito debatido anteriormente aqui, mas em nenhum momento cogitava a saída de Casey. Ou seja, os fãs já até esperavam perder aí o Severidge, mas jamais, embora possível, como tudo na vida, né? Imaginavam aí a saída repentina de Casey. Mas em entrevista, o roteirista e Derek Hans disse que o ator já queria deixar a série aí antes da estreia da décima temporada. Mas conversando ali, entraram em acordo e decidiram levar o personagem até o episódio 200. Pena que não prepararam os fãs pra isso também, né, gente? Poxa, nisso eu acredito que a produção errou, porque a relação entre fã e a série tem que ser um pouco considerada, porque o fã é o que, né? mantém a série, quem dessa forma um pouco deveria ter um pouco de consideração, né? Seria justo, normal e até podemos dizer aí de forma ética. Evidentemente que a série precisava manter o suspense, né? Mas nada impediria de tentar, de alguma forma, preparar os fãs para uma saída do que talvez era para alguns o principal ou o segundo principal ator da série. Afinal, era uma relação aí de 10 anos entre ator, série e principalmente fãs, né? Porque tudo que é ali, gente, tudo que você olha que é sucesso, parte primeiro do fã, né? Tudo é muito bom, tudo é lindo, é maravilhoso a produção, todo mundo talentoso, mas sem o coeficiente principal, nada disso existiria. E qual o coeficiente principal? O fã. É o fã que torna tudo isso possível. Por isso, muitos fãs, né, prestaram aí, parecia muito, uma grande indignação, né? Até mesmo, digamos assim, podemos dizer, revolta em alguns, né? Porque alguns disseram que ia deixar de assistir e ameaçaram parar de assistir a série, né? É compreensivo isso, tá? Essa atitude de alguns fãs. Devido ao que falei, o fator surpresa, às vezes, causa indignação e pode transparecer para alguns até uma falta de respeito. E acredito que foi isso que alguns fãs sentiram com a saída do case. É isso aí, galera! Então, esse foi o nosso último vídeo aí do nosso quadro Recordações, personagem que deixaram saudades em Chicago Fire. Valeu, galera! Quem quiser assistir o vídeo todo na íntegra, tem ele também aí na nossa playlist, nessa playlist aí, Recordações Chicago Fire. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês e 2022 seja um ano de muita paz, felicidade e principalmente saúde para todos vocês e todos os seus familiares. Que Deus abençoe a todos vocês, ilumine o caminho de vocês, tá? E que nos ilumine também, tá? Aqui nós estamos sempre desejando o que for de melhor para todos, né? Então, é o que nós desejamos aí. Um ano mais próximo, com saúde, paz e muita felicidade a todos. Feliz 2022! Valeu! Um forte abraço e até o nosso próximo encontro!